oi pessoal bem vindo de volta ao canal estamos aí de volta para mais um vídeo com a nossa série de software Inc mais um episódio aí para gente e nesse episódio a gente vai tentar chegar a 100% do anti-SCH3 e vamos formar se o dinheiro der claro vamos formar mais uma equipe a equipe de suporte tá a gente vai vai levantar mais isso aqui ó vamos subindo 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 até pegar todos os andares todas as salas só que aqui eu quero vou mudar eu não vou deixar essa salinha aqui ela vai ser recepção não tem como deixar essas coisas aqui tá então no próximo dia aí quando virar o dia a gente vai deixar recepção aqui porque a gente precisa a gente precisa do pessoal de design trabalhando em design eles estão trabalhando aqui só tem um na verdade trabalhando em arte mais arte vai acabar muito rápido e a gente precisa do suporte marketing eu vou diminuir aqui as despesas a gente do marketing com o nosso antivírus o marketing também a gente precisa de gente porque a gente vai fazer um comunicado a imprensa de texto foto e vídeo e quem vai fazer isso por enquanto é deve um que temos uma você seleciona recursos que ninguém a sua família é competente a gente não tem level 3 em marketing que beleza nem level 2 que beleza leve ou então filho vai ser leve um não tem problema agora agora é assim né e não tem ninguém escrevendo e não tem ninguém escrevendo deve um deve um é não tá fazendo marketing ela tá no service né tava tá muito lento isso aqui não vai ser feito a gente vai ter que ter a equipe não adianta né deixa eu só ruim que a gente tá no agora o salário aumentou a folha salarial a gente precisa de contrato então o pessoal vai embora a gente vai mudar a sala então vamos lá vamos mudar a sala aqui a gente vai alugar e aqui vai ser a nova cantina vamos selecionar todos os móveis vamos duplicar aqui tá eu não vou selecionar como cantina tá gente porque ali pode ser cantina pode ser sala de reunião algo que for seleciona todos os tipos de móveis a gente vai deletar isso aqui e aqui vai ser nossa recepcion não gosto muito dessa recepcion não recepcion 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 a gente vai colocar aqui isso aqui é muito chato exato aqui vai chegar a pessoa aqui vai se vai falar quem é quem sou tudo tá certo vamos colocar alguns sofás aqui para as pessoas esperarem talvez não sei né vai que espera colocar um coisa de segurança que já tem até ali né vamos colocar umas lâmpadas para dar um tom legalzinho né tal vez essa aqui é no chão não sou muito bom de decoração não tá gente mas eu tento eu tento tirar essa função peraí não botar aqui cadê meu cacto que eu gosto e foi embaixo a deixa aqui um chato para tirar ó acho que é conto tá não importa isso aí não é importante tá a sala eficácia menos 3.3 não precisa de muita eficácia né não sei lá não tem não tem instante a gente coloca mais instante aqui ó não é isso não eficácia eficácia não sei o que que aumenta e que aumenta eficácia que loucura aqui é que a eficácia não precisa de eficácia nenhuma é só recepcionista e a gente vai contratar uma recepcionista é contratar correio contratar recepcionista e recepcionista vai trabalhar de 9 às 13 tá vamos ver se ela consegue algum contrato para gente e lá em cima a cantina o pessoal de design já tá lá em cima a gente vai então a gente precisa do suporte né então é outra coisa que a gente vai fazer então aqui vamos subir aqui tá não tem mais sala aqui vamos alugar vamos pra cima então aqui a gente vai alugar também 1113 tá vai subindo e o aluguel vai aumentando que beleza hein mas a gente vai alugar assim mesmo cara caraca caraca isso aqui tem que ficar pronto rápido em senão a gente tá ferrado por isso que contratei bastante programador então a gente opa a gente vai colocar aqui do pessoal de 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 service tá eu não vou contratar líder ah vai ter contratar né mas não ferrou mas a gente vai tentar fazendo não por enquanto não se eles caem estressados a gente vai em contato que é grana um líder grana a gente tá meio apertado agora parece muito mas não é mas a gente vai contratar pessoal então a gente vai gerenciar equipe então que vai acontecer em plores é esse carinha aqui a gente vai mudar ela né em moreno vai e eu não fiz a eu não fiz a equipe calma gente nome da equipe vai ser equipe de marketing não suporte marketing sup barra mkt e pronto assim simples ponto sup barra mkt é a nossa equipe e essa equipe a gente vai já fazer o seguinte a gente já vai mandar vai pegar em moreno e vai mudar ele de não função não né vamos nela de equipe vai mandar lá pra sup e a gente vai contratar a gente não precisa ninguém de suporte no momento a gente precisa contratar funcionário de marketing bom que não é caro tá o marketing não é caro mas a gente precisa de pessoas com três de marketing tá só que a gente vai contratar só que a gente vai contratar por sup marketing a gente precisa de três de marketing cara só tem dois tá vendo tem ninguém com três de marketing por que que preconceito é esse ai 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 esse carinha aqui tem dois de marketing e tem programação ele ele tá bem aqui no meio é trabalhador e aprendiz a gente contratar a gente contratar ele ele não ela viu uma vareja e talvez mais um gente será que vai dar uma grana não vou contratar mais um não tá mais um não chapa vai esquentar designs super super marketing é employer aqui vamos mudar a função então ela vai ser service programador secundário né talvez a gente use ela vamos ver se vai dar certo tá não sei se isso vai a gente vai precisar contratar a gente pode contratar mais um programador o programa em sistema 2d é o que a gente usa né posso contratar mais um programador cara médio né médio né médio não vamos exagerar tanto deve um cara não tá vendo funcionário bom não opa esse aqui é bom esse é bom só que ele é só trabalhador mas é só trabalhador isso aí que a gente precisa por enquanto precisa de gente que trabalhe é vamos iniciar deve um implores então ele vai ser olha é bom design também é mudar a função só que ele ele vai ser programador serve secundário a gente não vai não pode utilizar pode utilizar sim é só o tá tá atribuído aqui tá é eu vou deixar continuar deixando o suporte para o pessoal também fazer eu preciso disso aqui pronto a gente vai colocar 2 a a prioridade e vamos partir para outro dia e eu esqueci de chamar o chamar o ti ó tivemos prejuízo o que a gente construiu é o salário aumentou muito né nosso salário contratação nossa folha salarial tá ficando exorbitante muito maior a gente tem quatro mil estoque ainda aqui temos detalhes aqui do do sistema quanto a gente está vendendo tá a gente não tá usando o servidor né servidor ele tá sendo subutilizado zero por cento bom então vamos fazer o seguinte vamos fazer o seguinte já que ele não porque tá aqui assim mas gente que que é isso aqui tem uma parede tem uma uma porta aqui também como é que estão entrando ah tem outra porta tá e aqui não tem porta aqui é diferente e aqui ó tem um lugarzinho aqui para eles ficarem entendi mas não tem nada aqui né eu nem posso colocar nada que é um lugar do do prédio tá então vamos lá vou acelerar aqui o tempo vai perder mais tempo não existe muitos times em quadro de vitagem esqueceu de uma coisa é vamos lá trocar equipe deve tá aqui design e aqui suporte marketing eu esqueci disso tá não podemos deixar eles reclamam não pode trabalhar junto não sei porque a gente tem opa temos alguns contratos aqui gente tarefa de imprimir tarefa de imprimir ou a gente não tá imprimindo nada ainda vamos imprimir na frente na frente o marketing tá ruim só dois no marketing vai dar um não atribui calma deus sabe o que eu tô fazendo gente deve suporte não ou agora vai pô que isso olha eu dando vovê mais dois contratinho aqui só impressão impressão não tô afim agora não filho e aqui já tá ó código 59% os artistas estão parados por isso estou tentando pegar um conto opa que que aconteceu aí tá doente luz heart tô perdendo venda ô mané quer vender sem cópia tá perdendo venda e aí a gente teve um prejuízo aí 15 milzinho tá bom estamos com 30 na fila pessoal tá chegando tá beleza já tá ó 69% o marketing tá de boa a gente vai conseguir fazer um marketing melhor do que passado né não vai ser o excelente ainda é temos aqui um treinamento cobi walker vai treinar design ele não treina mais vai treinar programador ele nem programador é a gente tá deixa vamos treinar e esse cara aqui Roslin Lopes treinar artista nem artista ela também aí deixa o cara treinar né não tem problema não o problema é que a gente tá começando a ficar no vermelho 35 mil muita coisa não vem nenhum contrato de design cara pô esse aqui aqui é o bicho que é caro pra caramba pra fazer ó o que a gente precisa esse aqui é o esquema da do hardware que eu vou colocar aqui pra gente ver mais pra frente mas não quero falir agora né não entra contato design cara é preocupante então a gente vai ter que pegar alguma coisa aqui talvez recurso de jogos requer artista sistema integrado recurso de jogos tem a parte de design né então deve um não é não design pessoal de design e arte aceite trabalho também não eu tô meio doido hein aqui o marketing tá bem mais ou menos né ele não tá a gente não tá conseguindo evoluir aqui bom uma pessoa tá doente vamos ver a oferta aqui só vem tarefa de imprimir ô miséria essa empresa tem que ganhar mais reconhecimento comercial tá bem né as estrelas é que a gente não fez contrato nenhum a gente tem que desenvolver isso aqui ó opa aqui ó vamos pra revisão fazer a revisão aqui código 97% vamos ver como é que tá o nosso programa fazer o review dele 10 10 tudo 10 10 10 10 interate que eu sempre gosto de fazer para melhorar ainda mais a qualidade eu tenho que entregar esse mês esse contrato aqui enfim e aí volta né eles fazem com mais qualidade ainda isso é muito bom isso é muito bom a gente vai entregar aqui ó o contratinho e fecha entregamos e aí ficamos verdinho hein ficamos verdinho hein temos alguma oferta aqui suporte e marketing marketing eu não tô conseguindo dar conta do meu é o comunicar tá quase pronto aqui eu tô quase dispensando esse esse marketing aqui vamos lá show show contrato vamos fazer vou abrir um contrato agora vou só passar esse mês tá escrevendo aqui a gente vai fazer o marketing bem melhor hein o marketing vai ser bem melhor vamos ver peraí primeiro a gente tem que ver se tem cópia em estoque 6 mil não suporte não solicitar cópia vou solicitar mais 15 mil ó a gente levou quatro anos para lançar né quatro mais ou menos oitenta quatro anos e quatro meses eu acho que a gente vai levar ao mesmo tempo a gente vai ou menos um pouquinho menos olha tudo aumento que pessoal o God aumenta hein vou aceitar tá aumento mínimo 3 mil a mais vou aceitar vou botar uma pessoa se para e doente Jaime mas vamos botar ele pro curso vamos botar ele pro curso curso de 2D ó beleza hein vamos ver se tem algum ó temos aqui ó um design para jogo design um contratinho de design para jogo dezoito mil por mês até oitenta e oito eu vou aceitar eu vou aceitar com o pessoal de design né claro aceitar 15 meses de restante eles vão ficar trabalhando aqui e os artistas vão ficar ali bom que tem trabalho para todo mundo né ninguém fica parado porque eles reclamam também ah falar nisso eu não mostrei para vocês aqui tem as reclamações meus benefícios pioraram não sei aonde não mexer em benefícios de ninguém me sinto preso aqui né a gente tem eles querem trabalhar às vezes 5 dias na semana só e aí é complicado né o cara aqui veio na hora que ela foi embora não tem contrato né filho aí é mais difícil ó já escreveu a gente pode lançar já talvez a gente pode até fazer um marketing aqui aqui ó construção de imprensa não pode mais né tem que lançar aquele a gente não vai lançar agora porque senão a gente vai perder tá muito longe do lançamento ainda aí a gente vai perder seguidores esse é o macete macetinho estamos perdendo dinheiro pra caramba gente eu tô com medo vamos acertar o contrato aqui bom então o contrato design tá aceito a gente vamos ver aqui o finança a finança vamos ver as finanças aqui eu esqueci aqui a gente tá ganhando 18 mil por mês é pouco temos que fazer mais um contrato aqui talvez mais um de design se tivesse né tem desenvolvimento não tem design ou bicho feio esse recurso de jogos aqui 114 mil artista 2 sinistra aqui será que a gente consegue fazer vamos botar todo mundo pra fazer não menos o marketing 28 mil só no aceite aí quatro meses pra ficar pronto o curso de jogos o pessoal do marketing tá agora meio sem o que fazer tá não tá não tá fazendo tá fazendo porque que a menina da limpeza não limpa aqui ela que ela tá contra ah tá tá aqui que estranho temos mais contratos aí gente vamos ver se vê algum design não só vem desenvolvimento e eu tô fazendo o design aqui tá conseguimos aí dar um um gásinho no dinheiro no valor eu vou já desenvolver senão a gente não vai conseguir não eita pera aí 3 meses né é aqui olha só olha só um funcionário que tá tendo suas necessidades sociais não está tendo quem é meu filho enmoreno o que que ele tá fazendo aqui primeira coisa pera aí gerenciamento de funcionário enmoreno ele é dos não acredito pera aí não não já sei por que que ele não tá satisfeira porque a gente não tem líder é sem liderança fica complicado mesmo vamos contratar um líder vamos contratar um líder vamos contratar um líder líder de socialização né bom sociável pro marketing a gente precisa de um líder pro marketing não adianta um líder que tenha três de socialização ele é um pouco estressado tá independente bom aprendiz tem marketing não gostei que ele é um pouco estressado mas vamos contratar ele no marketing eu vou vamos lá é employers lula tru truhilo é mudar a função ele vai ser líder e service e programa do secundário também vamos tá vai ser o líder então o líder opa eu esqueci só de mudar aqui o horário pessoal oh meu deus férias também dois meses de férias só pode ficar dois meses de férias não ficar um mês inteiro olha tô ferrado aí tô com dois contratos e olha o lucro mensal vamos acelerar isso aqui tá no finalzinho aqui tem dois meses pra lançar aqui a gente pode ficar mexendo brincando ainda aqui tem nada que o marketing fazer ele tá corrigindo ele tá corrigindo deve tá corrigindo o bug olha 99 olha de novo é ele é no moreno é mas o estresse melhorou hein o estresse dele melhorou e aí vamos passar aqui vai logo faz 100 logo aqui caramba que aqui a gente já vai o beta e nenhum erro vamos finish né uns 114 mil e que demora isso aqui cara vai foi vamos para o beta sim vamos atribuir dev design eu posso deixar o design aqui também fazendo não tem problema não é só bug agora lançar o marketing e vamos anunciar a data de lançamento um ano daqui a um ano né como é sempre eu faço maio de 88 ok então agora a gente levou quatro anos e um mês para lançar e em relação ao outro em relação ao outro outro a gente demorou três meses a mais ganhamos três mesinhos aí no próximo vai ser tem tende a ser mais rápido né e é um aninho aí que vai passar vai ser rápido eu prometo e vamos lá mais gente para treinar um treinar sistema vamos treinar rede ok então tem uns três contratinhos aqui ó a gente pode ver se tem algum design na parada mas meu deus só porque eu quero né normalmente eu jogo esse jogo tem uns três ou quatro contratos sempre de design eu quero não tem não tem não tem o marketing está devagar em deve ter ficado de férias né pessoal de férias doente tem isso também né eu vou tirar o marketing desse cara aqui mas a gente vai ficar sem eles vão ficar sem o que fazer não tem quase nada aqui é então é isso aí pessoal vou ficar por aqui tá quero agradecer muito a participação de vocês se gostaram do vídeo aí deixe seu like é muito importante para o canal se não for inscrito se inscreva muito obrigado e fui